Ai meu Deus do céu, vai cair, amor. Nossa, amor do céu, olha isso aqui. Nossa, minha Nossa Senhora. Caiu, acima das casas. Tá todo mundo correndo agora na rua. Vai, vai. E vê aí como tá, ó. Caiu aí, ó. Mano, que véio, ó. Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Tamae do bicho, mano. E tá rodando mó pota no ar aí, ó. E caiu, ó. Tá vendo aí, ó? Vai, não temo. Ela não sabe como pintar. Mas o pessoal tá vivo, tá bem, tá lá dentro, ó lá. O pessoal tá tranquilo, não se machucou. Graças ao bom Deus, é isso que importa. E vamos São Paulo! Ai, que legal. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair sim, ó. Eita, caiu.